Projeto que dá gratuidade no transporte para tratamento de pessoas com doenças graves ou crônicas passa pela Comissão de Trânsito. De autoria do ex-vereador Reis e coautoria do vereador João Ananias do PT, o Projeto 607 de 2019 institui o Serviço Especial Gratuito de Transporte para Tratamento de Saúde na modalidade porta-a-porta para portadores de doenças graves ou crônicas. Em justificativa, o autor explica que embora já exista o serviço atende, ele é voltado somente para pessoas com deficiência e considera justo oferecer serviço semelhante aos portadores de doenças crônicas e graves. Para o relator da proposta, o PL irá auxiliar na redução dos gastos daqueles que necessitam de transporte e estão em tratamento. É muito importante porque aquela pessoa que está cuidando de alguém que está precisando de um tratamento e com dificuldade de gasto na locomoção, terá essa condição da gratuidade. Eu acho que para a cidade de São Paulo é zero o benefício grandioso que vai ser feito para essas criaturas que precisam de tratamento. Ainda no âmbito da acessibilidade e inclusão, o colegiado também aprovou o PL 58 de 2023 do vereador Marcelo Messias, do MDB, que estabelece a gratuidade de entrada de acompanhantes de pessoas com transtorno do espectro autista e síndrome de Dow em eventos, espaços culturais e lazer. Se já tem a gratuidade para os portadores, nada melhor que também garantir a gratuidade para quem está acompanhando, porque são muitas atividades. E muitas vezes as pessoas não conseguem levar porque tem que pagar e não tem o recurso para poder pagar naquela oportunidade. Então deixa de levar as pessoas que são beneficiadas em função disso, que são portadores de Dow e outras patologias, coisas desse tipo, acabam não participando, não indo porque não tem o recurso para poder arcar com o ingresso lá para poder entrar. Então eu acho que é prudente, é importante e vem no momento oportuno, porque eu acho que tem que garantir isso para poder garantir acessibilidade a todos. Ao final da reunião, foi aprovado o requerimento de autoria do vereador Rodolfo Despachante, do PSC, que pede a realização de audiência pública para discutir o trânsito de veículo de transporte de passageiros no calçadão do centro da cidade. A discussão está prevista para acontecer no dia 28, às 5 horas da tarde, na Câmara Municipal de São Paulo. Obrigado. Obrigado.